Passar para vocês mais uma dica pessoal, que é a refrigeração do freio dianteiro, tá? Que é bem mais simples que o traseiro, por quê? Uma mangueira, ó, tem essa mangueira aqui com um amigo meu, o Lê, o Lê lá da Marina Um abraço aí, Lê da Marina! Faz os motorzão forte para jet ski lá Aqui, ó E ele me deu esses tubos aqui, que é que vai dentro do jet ski e tal E eu cortei aqui a lata do carro, fixei ele aqui, ó, o tire-up mesmo O ar vai entrar aqui, né? E vai vir aqui, ó Então aqui a gente tem o freio, né? Depois eu vou falar para vocês aqui do freio Então o ar vem lá, ó, pá, tum Vai jogar aqui Como é que você tem que refrigerar? Você tem que jogar o ar aqui dentro, ó Porque o ar frio entra aqui e sai por aqui Isso aqui fica rodando, pá, milhão, né? Roda Então ele entra aqui, ó, pão Por isso que tem a ventilação Então tem gente que coloca para refrigerar no disco aqui, ó Não, você tem que jogar aqui dentro, tá? Porque você jogando o ar aqui dentro Você vai refrigerar o disco e a pinça Porque concorda comigo que o ar vai estar saindo ali E vai estar começando a refrigerar a pinça aqui? Entendeu? A pinça fica aqui atrás Então ele vai começar a soltar por aqui, ó E refrigera também a pinça, o óleo que vai dentro da pinça Então o correto é pôr a mangueira para jogar aqui dentro, tá, pessoal? E não direto no disco ou direto na pinça Você jogando aqui dentro, ó Eu não vou pôr o defretor, pá, não Só jogar o ar frio aqui, ó Que ele mesmo se encarrega O ar vai bater aqui e vai sair pelos furos aqui Já vai refrigerar o próprio disco E a pinça E o fluido que está dentro da pinça Tá, jóia? Então o dianteiro é bem simples, ó Você corta ali o opalão ali na frente Faz uma boca ali Fixa Vem aqui, ó Play Tá, tá feito Já fiz os dois lados, ó Aqui o outro lado Aí, ó Vem aqui, ó Play Tum Joga dentro do disco Aqui está sem o sistema Estou tendo alguns problemas aqui A pinça começou a pegar aqui e tal Então estou fazendo ainda o desenvolvimento, né? Mas já está dando tudo certinho É só ter paciência Mas o sistema de refrigeração do freio dianteiro É isso daí, pessoal Bem simples Não esquece Você vai montar seu carro de corrida Você tem um carro que é muito forte Pá, freia bastante e tal Tem que fazer a refrigeração Tá, pessoal? Porque o original Não refrigera Vai aquecendo, aquecendo, aquecendo O óleo Entra em ebulição dentro da pinça Ah, mas eu uso o Dot 4 Dot 5.1 e tal Não, beleza Só que se ele elevar demais a temperatura Dá um É... Ele entra em ebulição dentro da pinça Dá bolha de ar E o pedal Pum Vai lá embaixo Então Não adianta você ter um puta de um freio bom Se você não tem uma refrigeração Que é o mais barato de tudo Beleza? Mais uma dica Vai fazer o freio Carro de corrida Você tem que refrigerar o freio dianteiro E o freio traseiro Tá bom? Valeu Aqui é o nosso freio traseiro Ele já tá aí Com disco no lugar Falta a pinça Tem que fazer um trabalho na pinça Que ela tem que ficar mais Mais larga Porque o disco é mais largo Né? Mas eu vou mostrar Mostrando também essa parte Valeu pessoal Mais uma dica aí E aí